Pessoal, estou aqui com a Saaf, com o Luiz de Ligaradés. A Saaf, queria que você falasse um pouco sobre o legado do Apolinho. Até falamos com a filha dele, com a Patrícia, que falou que ele escutou o terceiro gol do Flamengo ontem. Ela se emocionou. Essa ligação dele com o Flamengo, principalmente o legado que ele deixa. Eu acho que o Apolo, ele é uma espécie de Mário Filho dos tempos modernos. Eu diria o Mário Filho do rádio. Foi o cidadão que teve a capacidade de levar para o rádio a palavra do povo. A maneira das pessoas se expressarem no futebol e fora dele. O Austin conseguiu fazer isso. Daí ele vira um exemplo, não só para os rubro-negros, mas para todas as torcedas. Ele caiu no gosto de todos, por quê? Porque ele fala a linguagem no futebol. Ele sabia se expressar de acordo com aquilo que as pessoas queriam ouvir. E não foi só no futebol. Ele fez programas fora do futebol, do dia a dia, da vida carioca, da vida brasileira. Então ele teve essa capacidade de transformar aquilo que às vezes é muito chato de ouvir, num papo delicioso. E ele acabou sendo, por conta disso, uma referência para praticamente todos os jornalistas. Eu tive jornalistas de muita importância na minha vida, Roberto Porto, o Demário Toguinhó. E agora eu estou perdendo o Austin, que é uma pessoa que era capaz de transformar um ambiente triste, num ambiente que era menos triste. De mostrar para você que você não estava no final da linha, que você podia continuar, porque havia a possibilidade disso de acordo com aquilo que ele estava pensando e estava te dizendo. E você acreditava nisso. E aí E aí E aí E aí